E aí galera, beleza? Quer ter um vídeo de hoje em mais um vídeo de Reigns Reigns Esse jogo ele tem um problema, esse jogo tem um problema Ele para de gravar do nada O jogo não para de gravar Eu joguei um pouco de jogo, tá galera? E eu tenho alguns avanços nesse jogo Mas o jogo é basicamente o seguinte A gente é um rei, entendeu? A gente tem que manter o equilíbrio na sociedade Se a igreja tiver, tem a igreja, a população, o exército e a economia Se qualquer um deles tiver muito poder, a gente perde Se qualquer um deles tiver pouco poder, a gente perde também Então tem que manter o equilíbrio da sociedade, entendeu? Vamos lá, os inimigos estão atacando nossas embaixadas Precisamos nos proteger, se quisermos impedir a guerra Sim Opa, sim Ah E como é que eu... Aí, sim Precisamos... Precisa de 2 mil créditos, senhor? É, peça... Peças de ouro a 5% de taxa de juros Sim, ganhar dinheiro é bom Os inimigos querem um acordo de paz Essa é a melhor maneira de acabar com a guerra Sim, vamos trazer uma cor de paz, né, galera? São assassinos, beleza E agora? Esse trabalho é terrível Se pudesse... Talvez... Mas... Ah, tá Ele só contou a história dele O senhor chegou a uma hora A hora de pagar seu débito Sim Eu posso ser o carrasco Caraca Médico, o quê? Estou procurando um jeito de testar meus novos venenos Eu pago Tá, né? Por que não? Ih, rapaz Ficou óbvio que o higiene é a sua última preocupação Uma praga terrível assolou todos... Todos... Após os experimentos do médico Você foi um dos primeiros a morrer É, galera Talvez assim não tenha sido um... Se fosse um rei, tá? Não tenha sido um bom rei, tá? Vamos continuar aqui Eu sou o filho desse rei agora O navio foi isolado em quarentena Pode ser a peste Devemos isolar todo o porto? Sim Pode ser a peste É melhor pecar pelo excesso Você precisa ir mais de recrudes de soldados? Não Ih, rapaz As baronias orientais estão em guerra de novo E a população está cruzando as fronteiras nesse exato momento Nosso capital cheira lixo durante metade do ano Vamos construir um sistema de esgoto Ok, vamos Instaure um toque de recolher As ruas do capital não são mais seguras Sim As pessoas gostam de você como um rei Ao menos impostos Claro, galera Vamos ganhar mais dinheiro Há muitas pessoas para executar Preciso de ajuda do exército Não Os exércitos estão se rebelando Grandes grupos estão saqueando a capital O seu exército foi subjugado Reforça o exército ou fecha os portões do castelo? Reforça o exército Piu, piu Agradeço Senhor, aqui está um duelo Sou um bom professor de esgrima Vamos apostar Engarde Vamos duelar com ele Você dançará no inferno Com você Ô, louco Com você Eu vou atacá-lo Você pode tentar Eu vou atacá-lo de volta Seu bapho me afeta mais que esse florente E depois que eu devorar você Ô, louco Eu sou brava, hein Já valei frioso É, eu perdi, né É, tá Na briga eu perdi Mas isso é um treinamento, tá, galera Isso aqui pelo menos sai vivo, né Ih, eu paguei Chega O seu país está de nada Com menos de nobre São donos de tudo Caraca É, galera Se um rei ele ficar um pouco pobre O pessoal que é rico na cidade Vai querer tomar o poder do rei, né Então é bom você não ficar liso O rei do oeste está oferecendo dinheiro Para comprar uma pequena parte do país Sim Estava ganhando O rio Pingo secou Deveríamos custar uma barragem? Sim Uma barragem limitará o acesso dos vikings à água Deixe-me custar a si mesmo Claro Tô nem aí pros vikings O senhor Não, os vikings vão se vingar Vai ter guerra O senhor Lobos de Santa Casa Crianças Podemos caçá-los? Eu mesmo caçarei Eu mesmo caçarei Ô, louco Acaça um sucesso Hoje teremos um belo banquete Claro, meu amigo O reino do sul A lei que você está prometido Para A jovem precisar Que usasse o poder de estudar em guerra Galera, vamos casar Melhor coisa pra ir Opa Opa Voltou a tela do jogo? Voltou Tá Meu bem Gostaria de organizar um torneio Não, mulher Só você no meu cadáver Ô, louco Um grupo de aldeias Fingiu ser assaltado Por seres celestiais Devem ser um truque Para pagar menos impostos Acredito neles Não, mentira Bota a cara mentira Meu rei, estou grávida Eu lhe darei um filho Como é meu dever Finalmente um herdeiro Não estou preocupado, louco Finalmente um herdeiro Sua rainha está precisada à luz Mas não está bem Temos que escolher Entre ela ou a criança Isso é escolha difícil, galera Escolher ela ou a criança Seguinte, cara Vamos lá Vamos trabalhar em probabilidades Seguinte A criança está nascendo E ela pode ter uma doença E a criança morrer logo depois E a mulher Está viva Ela não está doente Você vai perder o bebê E a criança pode ter problema No futuro depois E ter uma doença E morrer depois Então daí eu vou perder os dois Então é melhor ter um Que já estou mais garantido Eu não quero responder isso aqui Vou ter aleatório, tá, galera Não quero entrar nessa questão, não Eu estou mal agora por isso, tá Me desculpa Tá, vou continuar o vídeo O rio Pingo está alagando os campos Precisamos da igreja do exército Caraca, você quer o que mais? Você quer Minha terra? Não Gostaria de pesquisar sobre novas armas E táticas de guerra Você poderia me ajudar? Não A foz do rio Pingo É um pântano perigoso Para viajar Devemos limpar a região É muito dinheiro, pô Mas vamos limpar Só para ir na população Meus sulceranos Estamos sob ataque Mendigos invadiram as ruas Expulsos Expulsos, não sei Que absurdo O general Arnulfo De Dover Foi visto na cama com a rainha Devia ter salvo o bebê Falei que era para ter salvo o bebê Gostaria de se casar com a jovem princesa De um reino vizinho, sim Claro, sempre novas esposas, galera O povo de uma aldeia oeste Está com medo dos goblins Quem deveria cuidar disso? O exército A igreja O exército A igreja está com muito poder, galera Vou botar a igreja Eita, pera O senhor quer provar do meu bolo? Tá O bolo estava muito bom É só isso O senhor gosta de caçar javalis? Não Meu senhor Tu és um santo O Papa quer estabelecer um território aqui Não O Papa Vocês podem ver, galera A igreja estava com muito poder Se eles conseguissem o poder máximo A gente poderia levar um golpe Do estado da igreja Tenho um presente para você Em uma das mãos Esquerda ou direita? Direita Tá Ele dá uma cruz dourada Depois sai correndo guinchando Tá, né? Este povo sanguinário Esse povo sanguinário Roubou a nossa cruz Mas o que é isso na sua mão? Propriedade do governo, né? Pronto Agora eu já abaixei um pouquinho a igreja Eu tenho que começar a agradar eles agora Açúcar demais, senhor Isso vai matar você? Sim As baronias orientais estão atacando Só para valer Seremos se alistarmos a população Não O Exército está com muito poder Opa, novinha Um pelotão de soldados Bebo saqueou uma abadia Queremos justiça Sim O Exército está ficando fraco O povo de uma aldeia remota Está a ensinar as crianças A cuspir nos homens do rei O que fazer com eles? Quer fazer um deles um exemplo? Sim Eu fiz a coisa certa? Eu acho que não Mas tudo aqui é só para ganhar o jogo, galera Isso aqui não é como se fosse um rei de verdade Isso aqui é para ganhar o jogo Gostaria de cantar uma canção para a vossa majestade Ela se chama o tolo e a vossa majestade Não, pelo amor de Deus Tem para isso não Uma explosão na mina Caraca, eu sou um rei bravo, hein? Uma explosão na mina Matou pelo menos 100 pessoas Devemos continuar cavando Não, galera Pelo amor de Deus O cajou quer que eu siga você Tudo bem, calma Cachorro come para o castelo Leva de volta o trono Senta Senhor, deveríamos aparecer na janela do castelo E o povo está ávido para nos ver Sim, vamos aparecer o povo A igreja está passando por dias difíceis Nossa religião precisou de uma reforma Opa, pera aí Não é assim não Precisamos melhorar as defesas Os bárbaros das baronias orientais Estão nas fronteiras do reino Sim Acho que temos um probleminha Um monge começou a morder os irmãos E está se espalhando rápido Ih, galera Lobisomem não General Deve ser licantropia Eu não mexo com as coisas Lobisomem? Vai, igreja É, lobisomem não sei não Você deveria chamar isso de extrema Falta de atividade física Ufa Eu Princesa de 8 mil créditos, senhor Não, não precisa nem não, amigo A rainha vive e é amada pelo poupa exército Dê mais poder a ela Tá Sua fortaleza é muito fraca Surge e construiu uma nova torre Tá A torre da basílica está caindo aos pedaços Precisa da sua ajuda Não Estou sem dinheiro Gostaria de jogar A anã vermelha, senhor Vamos começar uma pequena aposta Não quero arruiná-lo Tá Vamos apostar Cubro todas as apostas Mostre Eu ganhei ou não ganhei? Eu ganhei Caraca Oh, só que isso mesmo Garrei pelo meu dinheiro Posso ensinar algumas coisas Sobre magia branca? Sim Um caminho para a felicidade? Sim Por que você precisa Feito isso para isso? Felicidade não é um truque Sim Ei, tranchei não Não posso ter felicidade Mas posso remover Ao que deixe feliz A rainha ou a coroa? A coroa Ô louco Ninguém viu você novamente Somente sua coroa Caraca Tipo Eu não morri Eu só sumi, galera E eu fiquei tipo Anos no poder Caraca Que louco Achei muito da hora Isso, galera Mas bom Deixa o vídeo para a gente Para deixar o gostado Se gostou 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 Se gostou